A apicultura é uma atividade de grande importância aqui na nossa região, de grande importância no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Ela é uma atividade que gera trabalho e renda ao nosso agricultor familiar e que pode ser desenvolvida junto com outras atividades. Mas é importante lembrar que exige tanto cuidado, tanto trabalho e tanto manejo como qualquer outra atividade. Uma das principais técnicas de manejo que temos que ter é conhecer o calendário de floradas da nossa região, da nossa propriedade. Qual é a pastagem apícola que as nossas abelhas têm à disposição? Esse calendário deve ser construído por cada agricultor e nós temos na EMATER um modelo e podemos fornecer a vocês e dar as orientações de como fazer. Que mês que tem cada planta, que mês que a abelha vai ter possibilidade de sair para buscar o néctar e o pólen que ela precisa para a sua alimentação. E é importante a gente se dar conta que muitas vezes a escassez das floradas é justamente no período depois que a gente fez a colheita. Então as nossas abelhas não têm como buscar alimento e aquele alimento que elas estocaram elas não têm mais à disposição porque a gente colheu e vendeu. Então é nossa obrigação fornecer a essas abelhas alimentação artificial. E essa alimentação artificial tem dois objetivos. Ela tem um objetivo de estimulação e de subsistência. Essa estimulação proporciona que as rainhas venham com uma postura mais forte, aumente o enxame e que ele possa trabalhar com melhor qualidade, com maior quantidade de abelhas disponíveis no período em que começam as floradas. Esses alimentos devem ser colocados individualmente em cada colmeia. Existem alimentadores que a gente pode comprar e também a gente pode produzir esses alimentadores. A alimentação deve ser a base de água, açúcar e uma fonte proteica. Existem diversas formas dessas alimentações e eu quero dizer a vocês que nos procurem na Emater que nós vamos ajudar vocês a produzir, dar as receitas de qual a fórmula é mais adequada, é mais facilmente encontrada por vocês aí na propriedade de vocês, aí no município de vocês. Mas lembrem-se, para a abelha produzir ela precisa estar em boas condições, ela precisa estar vigorosa, precisa ter muitas crias da rainha e isso faz parte do manejo que devemos a ela. Então, enxames fortes, teremos grandes produções e isso vai repercutir em renda para a nossa agricultura, para a nossa apicultura. Essa foi a nossa dica técnica de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!